Treme, treme, treme o corpo todo Você joga o bracinho pra lá, você joga o bracinho pra cá Aquecendo o corpo, aquecendo o corpo, aquecendo o corpo pra se jogar Você joga o bracinho pra lá, você joga o bracinho pra cá Aquecendo o corpo, aquecendo o corpo, aquecendo o corpo pra se jogar No clima, no clima, no clima, vai! Treme o corpo todo, treme, treme o corpo todo O passinho é muito fácil, em geral já tá fazendo Dançando de tia, vovó e criança, esse novo movimento O passinho é muito fácil, em geral já tá fazendo Dançando de tia, vovó e criança, esse novo movimento Dançando de tia, vovó e criança, esse novo movimento É agora, é agora, é agora! Treme o corpo todo, treme, treme o corpo todo Treme o corpo todo, treme, treme o corpo todo Vixe, sadinho! E aí, vinho! Esse é o movimento que tá invadindo todo o Brasil, negão Reis, reis, reis do Sorrião Você jogou o Brasil pra lá, você jogou o Brasil pra cá Acação do corpo, acação do corpo, acação do corpo pra se jogar Você joga o Brasil pra lá, você joga o Brasil pra cá Acação do corpo, acação do corpo, acação do corpo pra se jogar No clima, no clima, no clima, vai! Creme o corpo todo, creme, creme o corpo todo Michael e Jonathan, o rei dos paredões A galera da academia tá fazendo, a galera do Brasil tá fazendo A galera do grupo de dança tá fazendo Estourou, papai! Toca reis, toca reis, toca reis, reis no solinho Toca reis, toca reis, toca reis, reis do solinho Outro Reis do solinho, toca reis, toca reis, toca reis, reis do solinho Meu apê tá arrumado, todo mundo animado Aqui o reggae tá bombando, e filé pra todo lado No passinho improvisado Pézinho pra frente, pra frente, pro lado No passinho improvisado Pézinho pra frente, pra frente, pro lado No passinho improvisado Pézinho pra frente, pra frente, pro lado No passinho improvisado Pézinho pra frente, pra frente, pro lado E o telefone do sucesso é 739-9138-9149 Meu apê tá arrumado, todo mundo animado Aqui o reggae tá bombando E filé pra todo lado Também tem a brusinha, também tem a pedrezinha No passinho improvisado Pésinho pra frente, pra frente, pro lado No passinho improvisado Pésinho pra frente, pra frente, pro lado No passinho improvisado Pésinho pra frente, pra frente, pro lado No passinho improvisado Pésinho pra frente, pra frente, pro lado No passinho improvisado Do passeio improvisado Michael Jonathan, o rei dos parecões Reis, reis, reis do sol e eu Reis, reis, reis do sol e eu Cheguei na balada, cheguei no swing E o bicho agora vai me pegar, negão Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço Tô numa boa, eu quero é muito mais Beijo na boca com gosto de ice Eu tô no clima, eu tô rindo à toa E a gatinha quando bebe Voa, 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 voa E a galera quando bebe Zoa, 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 zoa E todo mundo quando bebe Tô na Bahia que é bom demais Vou pra balada, eu quero é muito mais E nessa noite só tem mulher boa E a novinha quando bebe Voa, 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 voa E a galera quando bebe Soa, zoa, 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 zoa E todo mundo vai, 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 vai Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo whisky Aqui no Rolla Vinga Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo whisky Aqui no Rolla Vinga Eu tô bebendo vodka Eu quero é mais me divertir Eu quero é mais mulher Aqui pode vir, pode vir Aumenta o som aí DJ Porque agora comecei a dar um grau Tá legal Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo vodka Aqui no Rolla Vinga Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo whisky Aqui no Rolla Vinga Eu tô bebendo vodka É drink É drink Uou Tô numa boa Eu quero é muito mais Beijo na boca Com gosto de ice Eu tô no clima Eu tô rindo à toa E a gatinha quando bebe Voa, 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 voa E a galera quando bebe Zoa, 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 zoa E todo mundo quando bebe Uou Tô na Bahia que é bom demais Vou pra balada eu quero é muito mais E nessa noite só tem mulher boa E a novinha quando bebe Voa, 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 voa E a galera quando bebe E a galera quando bebe Zoa, 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 zoa E todo mundo vai, 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 vai Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo whisky Aqui no Rolla Vinga Michael Jonathan Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo vodka Eu tô bebendo whisky Aqui no Rolla Vinga DJ pirata Puxa o solinho Quer sucesso, negão Vai Reis, reis, reis do solinho E o melhor momento da festa 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 É quando o álcool sobe pra cabeça E o mundo fica girando, girando, girando É quando a mulherada sai colito E o mundo fica rodando, rodando Atenção, mulherada, que vai Roda, roda, roda Levante o copo e roda, roda Que que é isso, mamãe? Roda, roda, roda Levante o copo e roda, roda Vai Ô, Pio E aí, Serginho Esse é o solinho da galera, rapaz Tudo nosso Reis do solinho Marretando os paredões A gente vai curtir E a gente vai beber E a farra continua até o dia amanhecer E o melhor momento da festa 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 É quando o álcool sobe pra cabeça E o mundo fica girando, girando, girando Vai lá, vai lá É quando a mulherada sai colito E o mundo fica rodando, rodando Se preparando ao vivo, hein, vai Roda, roda, roda Levante o copo e roda Roda, roda Roda, roda Roda, roda Levante o copo e roda Roda, roda Que que é isso, mamãe? Michael Jonathan O rei dos paredões Agora eu vou convidar minhas fazinhas Pra fazer o passinho sincronizado comigo Minha fadinha aqui só pensa em arrochar Bebê mais linda, outro rosto igual não há Meu coração pop tá querendo te ter E na balada só vai dar eu e você Ah, tique meu Ah, tique meu Ah, seu copo é sarado Sua boca tem gosto de mel Ah, tique meu Ah, tique meu Ah, seu copo é sarado Sua boca tem gosto de mel Fazendo o passinho com todo jeitinho Sincronizadinho Fazendo o passinho com todo jeitinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho O passinho é o senhor Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Reis, reis, reis do sol e eu Minha fadinha que só pensa em arrochar Bebê mais linda, outro rosto igual não há Meu coração pop tá querendo te ter E na balada só vai dar eu e você Ah, tique em mel Ah, tique em mel Seu corpo é sarado, sua boca tem gosto de mel Ah, tique em mel Ah, tique em mel Seu corpo é sarado, sua boca tem gosto de mel Fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho Ah, tique em mel Ah, tique em mel Ah, tique em mel Seu corpo é sarado, sua boca tem gosto de mel Ah, tique em mel Ah, tique em mel Ah, tique em mel Seu corpo é sarado, sua boca tem gosto de mel Fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho, fazendo passinho, com todo jeitinho Sincronizadinho Michael Jonathan, o rei dos parigões Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Puxa o solinho, DJ pirata Pode balançar, pode balançar, pode balançar Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Paredão ligado, balada, TV Ruiz que congelo, já virou clichê Petisco da hora, garçom por favor Atenda ao pedido, é o direito do consumidor Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Paredão ligado, balada, TV Ruiz que congelo, já virou clichê Petisco da hora, garçom por favor Atenda ao pedido, é o direito do consumidor Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Se a cerveja vem quente, eu me levanto e saio Fica no prejuízo, porque bebo pra caralho Michael Jonathan, o rei dos paredões Puxa o solinho, negão Ela tem um bumbo de metralhadora, eu tô doido pra me atirar O bumbo de metralhadora, eu tô doido pra me atirar A novinha chegou no reggae, de salto alto Shortinho curto, blusinha top E disse pras amigas, hoje eu vou botar teu A novinha chegou no reggae, de salto alto Shortinho curto, blusinha top E disse pras amigas, hoje eu vou botar teu O bumbo de metralhadora, eu tô doido pra caralho A novinha chegou no reggae, de salto alto O sol me rebolando, o sol me rebolando O tá ficando bom e o negócio esquentando O até se rebolando, ela é sensual Eu tô viajando aqui vendo ela dançar E gatilho, bumbo e se prepare pra atirar E gatilho, bumbo e se prepare pra atirar Ela tem um bumbo de metralhadora, eu tô doido pra me atirar O bumbo de metralhadora, eu tô doido pra me atirar O bumbo de metralhadora, eu tô doido pra me atirar O bumbo de metralhadora, eu tô doido pra me atirar A novinha chegou no reggae, de salto alto Shortinho curto, bluinho a topo E disse pras amigas, olha eu vou botar terror O teste rebolando, o sol de rebolando O tá ficando bom e o negócio esquentando O teste rebolando, ela é sensual Eu tô viajando, aqui vendo ela dançar Igatilho, bumun, se prepare pra atirar Tem um bumbo de metralhador, eu tô doido pra me atirar O bumbum de metralhador, eu colo dois num pra me atirar O bumbum de metralhador, eu coloquei num pra me atirar O bumbum de metralhador, eu coloquei num pra me atirar Maicon Jonathan, o rei dos paredões Reis, reis, reis dos paredões Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa o bebê, deixa o bebê Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Pra cima, pra cima, vai! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Marretando os paredões Reis do sol e o negão Justo na segunda-feira eu vou sair com a mulherada Saio de manhã, só volto de madrugada Agora minha mãe briga comigo todo dia Dizendo que eu só gosto de farra e putaria Eu já tentei mudar, mas eu não consigo A mulherada liga pra sair comigo Oh mãe, oh mãe, bote uma coisa na sua cabeça Não tem nada pra fazer Deixa o bebê, deixa o bebê E o telefone do sucesso é 739-9138-9149 Justo na segunda-feira eu vou sair com a mulherada Saio de manhã, só volto de madrugada Agora minha mãe briga comigo todo dia Dizendo que eu só gosto de farra e putaria Eu já tentei mudar, mas eu não consigo A mulherada liga pra sair comigo Oh mãe, oh mãe, bate uma coisa na sua cabeça Oh quem nasce torto, nunca se direita Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa o bebê, deixa o bebê Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa o bebê, deixa o bebê Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa o bebê, deixa o bebê Deixa o bebê, deixa o bebê Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Maicon Jonathan, o rei dos paredóis Louca Louca Olha o balanço, olha o balanço Oh mina louca, oh mina louca, oh mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Oh mina louca, oh mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Puxa o sono, DJ pirata Marretando os paredões Oh mina louca, oh mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Oh mina louca, oh mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ela sai de noite e volta de manhãzinha Fica na boate a noite inteira e vem sozinha Ela é provocante, ela é provocante, ela é provocante A galerinha e a galerinha em alta estral Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um love com essa mina Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um love com essa mina Oh mina louca, oh mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ei, 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 meu sorrinho Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ela sai de noite e volta de manhãzinha Fica na boate a noite inteira e vem sozinha Ela é provocante, bonita e sensual Deixa na boate a galera em alta astral Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um love com essa mina Ela é gostosa, ela me fascina Eu queria mesmo é ter um love com essa mina Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Ô mina louca, ô mina louca Só quer beber tequila e depois beijar na boca Michael Jonathan, qualidade dos paredões O Frozen me paralisa com seu poder do gênero, vai Me paralisa usando seu poder do gênero, o seu silêncio me atrai, chega a me dar desespero Essa moleca se apega, piaça demais, mulher provocante, cabelos dourados que traz minha paz Viver na balada, passinho do arrocha é pra quem gosta Frozen, só quero você, Frozen, você e você, Frozen, vamos arrochar, Frozen, vem pra mesa de um bar Frozen, só quero você, Frozen, você e você, Frozen, vamos arrochar, Frozen, vem pra mesa de um bar Viver na balada, passinho do arrocha é pra quem gosta Frozen Me paralisa usando seu poder do gênero, o seu silêncio me atrai, chega a me dar desespero Essa moleca se apega, piaça demais, mulher provocante, cabelos dourados que traz minha paz Viver na balada, passinho do arrocha é pra quem gosta Frozen, só quero você, Frozen, você e você, Frozen, vamos arrochar, Frozen, vem pra mesa de um bar Frozen, só quero você, Frozen, você e você, Frozen, vamos arrochar, Frozen, vem pra mesa de um bar Frozen, só quero você, Frozen, você e você, Frozen, vamos arrochar, Frozen, vem pra mesa de um bar Frozen, viver na balada, passinho do arrocha é pra quem gosta Frozen, Michael Jonathan, qualidade dos paredões Eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro pai Sucesso, neguinha Reis, 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 reis do sol e eu Oh paiinho, pega o seu fusquinho rapaz e vamos dar um olé por aí Tá pra existir dois homens pra gostar mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro pai Tá pra existir dois homens pra gostar mais de mulher Que eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro fi, raparigueiro pai A cimãinha sabe da miséria dessa rapaz E o telefone do sucesso é Sete, três, nove, nove, um, três, oito, nove, um, quatro, nove Falar com o papai E essa vai pra aqueles que tem um amigo serrão, hein? Puxa, pirata! Reis, reis, reis do sobrinho Tá uma de playboy, quer ser rico demais Só roupa de marca, uma bosta do carai Ô, preste atenção no que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado é um liso de morrer Agora a bunda pra ele diz assim Se quer beber de graça vai trabalhar seu Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar Quer serra na minha mesa? Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar Ô, véi! Aqui na minha mesa não, negão Sentou? Sorriu? Pagou a conta, sacana Marretando os paredões Dá uma de playboy Quer serra na minha mesa? Só roupa de marca, uma bosta do carai Ô, preste atenção no que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado é um liso de morrer Agora aponta pra ele e diz assim Se quer beber de graça vai trabalhar seu Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar Quer serra na minha mesa? Ô, sai pra lá Você não tem dinheiro na hora de pagar E o movimento aqui, ó Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Quem quer isso? Michael Jonathan Qualidade dos paredões Eu nunca vi um homem pra gostar tanto de rapariga Sou eu Chego bebo em casa, todo dia é uma briga Eu nunca vi um homem pra gostar tanto de rapariga Sou eu Chego bebo em casa, todo dia é uma briga Ela me chama de cachorro Sou eu Safado Sou eu Ordinário Sou eu Sem vergonha Ela me chama de cachorro Sou eu Safado Sou eu Ordinário Sou eu Sem vergonha Mas me deixa não Deixa não Não deixa não Não deixa não Não deixa não Mas me deixa não Deixa não Não deixa não Não deixa não Não deixa não Mas me deixa não Deixa não Eu nunca vi um homem pra gostar tanto de rapariga Sou eu! Chego bebo em casa, todo dia é uma briga Eu nunca vi um homem pra gostar tanto de rapariga Sou eu! Chego bebo em casa, todo dia é uma briga Ela me chama de cachorro Sou eu! Safado Sou eu! Ordinário Sou eu! Sem vergonha, ela me chama de cachorro Sou eu! Safado Sou eu! Ordinário Sou eu! Sem vergonha, mas me deixa não deixa não Não deixa não Não deixa não Não deixa não, mas me deixa não deixa não Não deixa não Mas me deixa não Michael Jonathan, qualidade dos paredões